Rezam histórias e tormentos, cá em Césares nascem impérios O teu cabelo negros filamentos, que me acorda para o sonetério E rigas-me os pensamentos com amor fecundo e primos mistérios Recordo, meu amor, os momentos, os carnais, os ternos e até os mais sérios Cá em bombas atómicas no Japão, há balas que perfuram carne no Iraque Mulheres violentadas no Irão, há em África cidades a sac Boa tarde, Nádia, o meu nome é João, sou poeta e não há ninguém que me trate És a mais bela diva do universo, és o corpo celeste no qual eu gravito Neste cosmos de moléculas disperso e por ti corro, rasgo, firo e até grito O meu corpo no teu está submerso, és a deusa helénica, és o mito Eslavo da lusitânia paixão deste verso, em que oro, escrevo e até medito Há vasta fome na Indochina, degolados no Afeganistão Há raptos na América Latina, atentados no Paquistão Olá, Nádia, doce menina, sou poeta O meu nome é João Neste dia mágico de São Valentim, ofereço-te este puro verso do amor Para que façamos de um beijo festim dos tempos em que me saravas a dor Amo-te, Nádia Amas-me a mim? Provocas-me um primário furor Embora terno, pele de setim, és o meu sol, fonte de luz e calor Beija-me, Nádia, neste repto sensorial, em que me entrego à tua alma Façamos o amor terno e carnal, dá-me a volúpia, a ternura e a calma Nádia, és a mulher fundamental que me enlouquece, que me ama e que me acalma